Música O nanoquense Marcelo Costa, desde a adolescência, cultivava o sonho de ser um profissional da área da beleza. Determinado, ele lutou por este ideal e mesmo com alguns obstáculos, ele correu atrás e conseguiu concretizar as suas metas. Aos 17 anos mudou-se para São Paulo e de lá resolveu impulsionar a sua carreira nos Estados Unidos, em Nova York. Exigente e detalhista, o seu trabalho ganhou notoridade e hoje ele é um dos profissionais mais requisitados no universo fashion. Ele fala como começou esta paixão. Nós sabemos que o mundo da moda é muito complexo e eu tive a oportunidade, desde os meus anos jovens, de começar a desenvolver a paixão pela beleza. Foi quando eu estudei aqui na NUC, em uma escola profissionalizante, localizada na Vila Nova, próxima de onde eu morava. E logo depois eu fui convidado a ir a São Paulo, onde eu tive a oportunidade de trabalhar no Jack Janine e em seguida a Nova York. Bem sucedido na carreira, Marcelo é o maquiador oficial do Brazilian Day. Atua em grandes eventos de moda, como Fashion Hill, São Paulo Fashion Week, Miss Brasil e Miss Mundo. Toda a sua experiência dentro e fora do Brasil lhe rendeu a criação de seu primeiro livro, denominado Por Trás da Maquiagem. Por Trás da Maquiagem surgiu pela seguinte forma. Todo mundo, ele acredita. Eu trabalho com modelos e celebridades e a gente vê o que realmente acontece com a pessoa com a maquiagem. Mas vocês nunca pararam para pensar, antes, por exemplo, a pessoa sair de casa, o que está acontecendo? Ou seja, o que realmente há por trás da maquiagem, o que a mulher esconde, ou seja, que atrás da camada de maquiagem, a mulher esconde histórias de uma vida. E no penteado, a condição e a sensação de ter tudo ordenado e limpo. Além do português, o livro foi editado em outros idiomas, como o inglês e o espanhol. Marcelo Costa é o queridinho das celebridades. Recentemente, acompanhou a turnê Circus da cantora americana Britney Spears. Já trabalhou com a cantora Tim, Millie Cyrus, e com a cantora Daniela Mercury. Ele lembra fatos curiosos que ocorreram atrás dos bastidores. Foi uma experiência tremenda. E sabendo que todas as pessoas que foram citadas realmente são pessoas sensíveis, são mães que se preocupam com seus filhos. São pessoas que, ou seja, não é a figura que você vê na televisão. No momento que você vê, ela está preparada, ela está pronta para enfrentar o mundo, uma plateia. E no momento que você trabalha no backstage e por trás, você vê que elas estão ali. Por exemplo, quando eu estive com a Britney, eu lembro que um dos filhos dela vendo a televisão e a maquiadora dela estava como assistente. Aí o Jader, um dos filhos dela, falou assim, Mãe, essa é Britney Spears? Mãe, Britney Spears, mãe. Ele não sabia como realmente dividir os dois. Ou seja, é mãe e é a Britney Spears. De passagem, a Nanuki, o hair, estilista e maquiador, fez questão de matar a saudade de sua terra natal. E de lembrança, ele sempre carrega na bagagem os melhores momentos vividos. Como dizia o Gonçalves Dias, a minha terra tem palmeira onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Ou seja, o que eu encontro aqui em Nanuki é realmente voltar as minhas raízes para reenergizar as fontes de energia em nosso corpo. Realmente, sabendo de onde você vem, é a chave principal de onde você quer chegar. E da beleza das mulheres nanuquenses, ele fala com propriedade do estilo peculiar das mineiras. Com certeza, as meninas nanuquenses são meninas bonitas, bronzeadas. E o povo nanuquense é um povo bonito, né? É realmente... E é uma beleza natural, muito simples. E por o fato da estação mesmo, do tempo, que não permite realmente colocar camadas de roupas. E elas têm que realmente luzir com o que têm, que é a beleza da pele, a química da pele, os cabelos. E realmente, é um povo lindo. Experim em penteados, Marcelo também transforma elementos simples de qualquer necessaire feminina, como blush, lápis, rímel, em verdadeira obra de arte. Ou seja, ele ajuda as mulheres a conhecer a sua melhor versão, deixando-as ainda mais belas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho